Sejam bem-vindos, pessoal, ou perguntas e respostas, ou Q&A, como preferirem chamar. Bem, desta vez temos aqui algumas perguntas, porque, hey, why not, decidi postar no Facebook. Uma pequena publicação sobre o que é que as pessoas realmente queriam me perguntar. E temos aqui algumas perguntas, temos aqui, para aí, temos para aí, ora para aí, 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 para aí. 27, 27 perguntas, mas eu só vou fazer para aí. Vou fazer umas de 11. 11 parece-me bem. Portanto, pergunta número 1. Estás a considerar vir à Comic Con este ano? Não me parece. Quer dizer, talvez vá. Talvez vá-se conseguir arranjar uma banca, lá, a que eu possa vender os meus trabalhos, etc. Mas, fora isso, não tenho muito interesse em deslocar-me, aliás, em gastar dinheiro para Comic Con, e ver amigos, etc. Normalmente, só costumo vir agora, aí, se, ou duas, uma, for para eu ganhar dinheiro, com a minha banca, ou, se alguém realmente me convidar, e eu estiver disponível para tal, mas, fora isso, não me parece. Oh boy. Pergunta número 2. Já alguma vez viajaste um rapaz? Claro. Por que não? Óbvio que sim. Pergunta número 3. Qual é a tua sexualidade e género? Bem, olha, eu esta aqui não vou responder neste vídeo. Vou falar num... Vou fazer um vídeo separado sobre sexualidades e género, e etc. E vou responder a isso, nesse vídeo. Mas, mas... Mas nada. Vai ficar aí. Ponto final. Ok? Vai ficar aí. Nada. Pergunta número 4. Gostas de Naruto? Epá! Sim. Mas os feelers, meu. Os feelers. God damn. Pergunta número 5. Qual é a tua maior paixão no que toca a celebridades? Depende. Estamos a falar de que tipo de celebridades? Online? Ou simplesmente daquelas, tipo, movies? Stuff like that. Porque se for, tipo, filmes, etc. Vou dizer que é no Reeves e... E... Apá, pronto. Dizer Johnny Depp é um bocado o estereotipo. Mas... Johnny Depp. Qual é a tua opinião sobre relacionamentos abertos sem ser poly? Uh! That's a good one. A minha opinião sobre relacionamentos abertos. Portanto, eu assumo que relacionamentos abertos esteja a falar de... Tipo, pessoal está a namorar. Tipo, um casal está a namorar, mas... Simplesmente é andam por aí. Com outras pessoas. Sem ser uma relação. Portanto, eu vou assumir que é... O que queres dizer de polyamoria e não polygamia aqui. Portanto, tecnicamente, estás-me a perguntar sobre polygamia? Hum... Polygamia não é muito a minha cena. Respeito quem gosta desse tipo de cenas e quem consiga fazer uma relação com isso. Mas, para ser sincero, olha... Props to you. Que banda ou cantor gostarias de ver ao vivo? Morto ao vivo? Hum... Pá, não sei, meu. Isso é uma pergunta muito difícil. Porque, por um lado, eu gostava de... Eu sei que isto parece uma coisa muito genérica, mas... Eu gostava de ver um concerto de unirvana. Eu gostava. Principalmente se fosse acústico. Ah, damn. Outra coisa que eu gostaria de ver era... Sei lá. Queen. Queen era fixe. Queen era fixe de ver. O gajo dava bons espetáculos. Qual é o teu filme menos favorito? Ah... Menos favorito. Menos favorito. Nunca pensei nisso. Tenho tanta coisa que eu não gosto. Não sei, olha, não gostei do Piranha 3D. I don't know. Não sei, não sei o que tu dizer a esta pergunta. Filme menos favorito. Ao menos preferir, tanto faz o igual. Não faça muito a minha ideia. Há tantos filmes que eu desgosto, para ser sincero, que... Era impossível te dar uma resposta concreta de ver um único filme. Que superpoder gostarias de ter? Hum... É sim. Eu gostava de realmente poder viajar... Viajar, tipo... No tempo. Ter controle do tempo, vá. Mas... 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 Tem que estar indeciso entre viajar no tempo... Hum... Ser um jumper, ou seja, como... Aquele filmesito... Hum... Não sei como é que se... Teletransportação, é isso. Teletransportação. Ou voar. Porque... God damn voar. Ah, portanto, entre esses três... Hum... I don't know. Estão todos ali no mesmo rank. Se bem que... Se eu tivesse... O poder de manipular a Orteopia, etc... Eu podia ir ao futuro. Ganhar agora milhões. Tipo... E tal. E... Poder ir a um futuro completamente distante. Hum... Saber se eles já têm a cura para o câncer e essas coisas todas. Chegar aqui a ser um herói do caraças, porque descobri a cura para o câncer. E nem sequer tenho sequer estudos... De... De enfermagem, ou de médico, ou... O que for. E chegava aqui tipo... Olha... Está aqui a cura para o câncer. Tipo... Não, não, não. Podem tê-la de graça. Eu já tenho a cura hoje. Obrigado. Hum... E tecnicamente viveria para sempre, se for por pensar bem nisso. Tipo... Ficaria na história para sempre. O gajo que curou o câncer. Ah... Não. Provavelmente o cadaleiro da peste ia... Ia buscar-me. Mas, pô, deixa estar. Não há de ser nada. Mais. O que é que temos mais? Um, dois, três... Cinco lugares que precisas de ir antes de morrer? Egito. Japão. Gostaria de ir a Stonehenge, se bem que eu já tive a oportunidade de ir lá, mas nunca tive propriamente... vá! Alguém com quem ir. Sei lá, o que mais? 5 lugares, 5 lugares, 5 lugares. Suponho que gostaria de ir a Machu Picchu, são ruínas interessantes. E só porque sim, gostaria de ir à América, pelo menos uma vez, tive de fazer uma tour para ver todas as pessoas que eu falo online. Tipo, simplesmente conhecê-las cara a cara, finalmente. Isso seria extremamente espetacular. Pronto, acho que sim, são 5. Pronto, correio. O que mais amas sobre ti, fisicamente e psicologicamente? Isso é uma pergunta extremamente difícil para mim, visto que eu não me sei avaliar tanto como outras pessoas que supostamente não avaliam. Mas... Psicologicamente. Ok, vamos começar pelo psicologicamente. Acho que o que mais gosto sobre mim, psicologicamente, é a minha resiliência. Portanto, o fator de não desistência, por assim dizer. De tanto que a minha vida fica uma treta completa e de eu simplesmente passar por cima disso tudo. Sim, posso ficar frustrado, posso ficar irritado, posso barrar, dar-me ruja paredes, tipo chorar, tudo e mais alguma coisa. Mas... Mas... Não desisto. Por mais que as merda... Por mais que tudo seja uma merda, eu não desisto. E acho que isso diz muito sobre o tipo de pessoa que eu sou. Aliás, até para mim mesmo diz o tipo de pessoa que eu sou. E... Sim, eu faço tudo e mais alguma coisa para extraviar todo tipo de problemas que eu tenha. Mas... É exatamente isso que um humano faz. Quando dói, arranjo a solução. Portanto... I guess. Fisicamente. O que mais amo em mim, fisicamente. Uma boa pergunta, mas... Os meus olhos. Os meus olhos. Os meus olhos. Sim. Os olhos. Como se diz aqui na terrinha. Os meus olhos. São lindos. São espetaculares. Eu adoro os meus olhos. Gosto dos meus lábios. Gosto da minha cara. É isso. Pronto. Eu gosto da minha cara. Perfeito. O que mais gosto sobre mim, fisicamente. A minha cara. Sou extremamente vaidoso. E eu não quero saber. Mas sim, basicamente. Estas foram onze perguntas. Sobre... Sobre mim. Aliás. Onze... Respostas. Sobre mim. As perguntas famosas que vocês fizeram. Yeah. Acho que isto pode ser uma coisa recorrente que podemos fazer. Até porque... Para nos conhecermos melhor. Até porque... Bom. Como eu estou a começar agora o canal e tudo. Convém. Convém. Uma pessoa até interagem um bocadito mais... Com... Quem quer que esteja a ver desse lado. Tipo, olá. E bem. Eba, tudo bem. Epá, não sei. Não sei. Simplesmente acho que é uma coisa engraçada de se fazer. Tipo, uma pessoa até pode se conhecer teto a teto. E até se pode... Até pode... Chegar a conhecer pessoas novas. Através deste tipo de... De mensagens. E de Q&A's. E... Pronto. Hum... Mas digam nos comentários em baixo. Se vocês acham que isto é uma coisa que... Pode ser... Algo que vocês queiram ver. Mais. Ou se não. O que é perfeitamente compreensível. Afinal de contas quem é que gostaria. Não. Não estou a ficar. Isto é muito negativo. Hum... Mas pronto. Digam-me coisas. Likes. Comentários. Hum... Eu... Para que é pedir-vos para te subscrever, não é? Tipo... A quantidade de subscrições que vocês têm me dado é ridícula. Eu... Eu estou tipo avismado. Hum... Eu não sei como agradecer. Literalmente. Eu só vou dizer tipo... Obrigado. Obrigado. Por... Por tudo que vocês tenham feito até agora. Hum... Hum... Eu basicamente criei este... Este YouTube... Hum... Esta conta. Há anos. E já há anos que eu ando a tentar... Hum... Simplesmente... Fazer alguma coisa com ela. Hum... A maior parte dos meus vídeos... Antigos. Estão todos em privado. Hum... A maior parte deles... Hum... Nunca vão ver a luz do dia outra vez. Felizmente. Hum... Hum... Ou se calhar... Sei lá... Até posso fazer um vídeo... Hum... A fazer... Reactions. Provavelmente a maior parte delas vão ser cringe. Hum... Aos meus vídeos antigos. Hum... Portanto... Se quiserem ver isso... Comentos já sabem... Digam sempre... Qualquer coisa. Hum... Sugestões são sempre bem vindas. Hum... E agora vamos passar por uma rubrica... Que eu espero... Ser uma coisa que façamos. Sei lá... Que coisa... Está aqui a rubrica. Olha lá... E agora vamos passar a uma rubrica... Nova. Isto é tudo novo. Do canal. Isso é uma boa pergunta. A rubrica nova que nós vamos fazer neste canal. Ah... Em que perguntamos... Uma pergunta... Aliás... Em que eu pergunto uma pergunta... Hum... A vocês. Eu vou responder da minha maneira. Hum... Da minha opinião. Mas... Quero a opinião de toda a gente sobre esta... Pergunta em específico. Nos comentários. Hum... A pergunta é... E estas são perguntas difíceis. Portanto... Atenção. A pergunta é... Qual a distópia apocalíptica que pode mais facilmente acontecer nos dias de hoje? Hum... Para quem não sabe... Uma distópia... É tipo... Quando... Vá... Como é que eu explico distópia? É isso. Hum... Portanto... Eu acho que uma distópia apocalíptica no mundo de hoje... Acho que a... A que mais... Pode acontecer... Hum... Faça a tudo... A tudo que já vimos até agora da história. Hum... Hum... Seria uma... Uma... Biocracia. Vá... Aquele... Aquele pensamento de... Nós estamos a caminhar... Estamos a evoluir para sermos ainda mais burros. Basicamente. E vamos estar constantemente geridos por pessoas burras. Ou... Aliás... Vamos chegar a um ponto em que só haverá tipo... Os top dogs... Como assim dizer... Hum... Que vão andar em todas as ovelhas. Hum... Que não têm qualquer tipo de maneira de pensar individual. Hum... Ou... Laboral. Nada. Esses simplesmente são... Drones... De... De... De lazer. Basicamente. Iria ser tipo como se fosse uma... Sei lá... Uma sociedade... Hum... Humana... Uma sociedade humana uniforme... Uniformemente estúpida. Vou assim dizer. Portanto... Um coletivo... Um coletivo... Digamos assim... Um coletivo de pessoas estúpidas... Hum... Que não sabe mais nada... Que não está a fazer mais nada a não ser trabalhar... Se houver um trabalho. Porque provavelmente... Robôs... Robotizar a... A indústria toda... Hum... Hum... Que não está a fazer mais nada a não ser... Lazer. Ponto final. Mais nada. Só isso. Lazer. Hum... Portanto... Videogames... Hum... Televisão... Internet... Tudo... Tudo que seja derivado do lazer... Só vivem para isso. E não há... Não há nada... Não há criatividade nova... Não há nada... Hum... Hum... Basicamente... Estupidez total. O mundo é controlado por estúpidos. Classicamente. E isso é extremamente assustador para mim. Hum... De veras que não sou a pessoa mais... Inteligente ou esperta do mundo. By far. Never. Hum... Mas... É pá... Ao menos tento. Digo eu. Ao menos tento não ser tão... Fechado. Tipo... Fechado num cubículo de ignorância. Vai. Hum... Hum... Mas sim. Acho que o mundo está a caminhar ligeiramente para esse... Para esse... Desastre. Desastre inatural. Porque... God damn. Hum... Hum... Mas digam-me as vossas opiniões. Escrevam-me nos comentários... Quais são... Os tipos... Os tipos de... Distópias apocalípticas que vocês pensam que pode acontecer... No mundo de hoje. Seja tipo distópias tipo Mad Max. Tipo desertos. Infindáveis. Ou... Hum... Invasões alienígenas. Ou zombies. Porque não. Why not. Hum... E digam-me. Expliquem-me. Expliquem-me. As vossas teorias. Nos comments. Embaixo. Hum... E espero que... No próximo... No próximo episódio disto. Ou vá. Na próxima rubrica. Hum... Possamos discutir isso um bocadito. E como sempre. Daqui foi Raven Von Vladimir. E espero ver-vos no próximo episódio. Ou vlog. Será que eu posso chamar isto de um episódio? Bem. Qualquer das maneiras. Likes. Comments. Subscribes. Vocês sabem como é que isto funciona. Até a próxima pessoal. Tchau. Tchau.